O bônus de hoje das cobras super mortais vive nos pântanos da América do Sul e é um gigante que caça usando força e descrição. Chegando a medir mais de 8 metros e pesando até 200 quilos, a anaconda é a maior cobra do mundo. É fácil entender por que as pessoas têm tanto medo desse monstro. A beira da água, ela fica esperando sua presa entrar na zona de ataque. Uma cobra pode atacar com até um terço do comprimento do seu corpo. Assim, o alcance mortal de uma anaconda adulta é de quase 3 metros. Mas a anaconda não mata com veneno, mas por constrição, esmagando suas vítimas até a morte. Quando um animal vira presa da anaconda, ele não morre sufocado. O que mata é a alta pressão. O abraço mortal da cobra é tão poderoso que rompe os vasos sanguíneos do coração e do cérebro da vítima.